Oi, 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 pessoal! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tô bem, graças a Deus. Olha o tempo, como é que tá hoje, gente. Vem tanto, graças a Deus, bastante, né? Tô aqui, continua gripada. Menina, acho que eu não vou colocar no chão, não. Eu vou deixar aqui em cima mesmo, porque eu quero mostrar pra vocês. Gente, isso aqui, ou você usa como soplá, né? Ou você usa como toalhinha. Eu não sei se tem no YouTube, meninas. Nossa, meu celular tá travando. Eu não sei se tem no YouTube, é vídeo, link de videoaula, tá? Mas aí eu mostro pra vocês, só pra vocês verem como é que é, como é que tá, o que eu tô fazendo, tá bom? Mas se eu souber, eu deixo na descrição do vídeo. Caso algumas de vocês souberem, vocês podem deixar lá no comentário pra mim e pras outras também, tá bom? Olha, mostrando de cima. Ele ficou medindo... Eu vou medir aqui com vocês. Já medi aqui com vocês, ele tá medindo 35 centímetros, tá? O tamanho que ela me pediu. Na verdade, ela pediu de 30 centímetros, mas aí passou um pouquinho, né? E não tem problema, não, tá? Então, olha que lindo. Não tem muito o que dizer, é trabalhado no barbante mesmo, tá? Esse barbante aqui é o barbante fial, se eu não me engano. Não marca lá a cor, mas é o número 6. Bem bonito, né? Gente, cada toalhinha dessa eu cobrei no valor de 25 reais. Eu não sei, tá? Como é que vocês cobram? Eu só tô dizendo o meu preço. Não é pra vocês cobrar igual, porque cada um sabe do seu trabalho, né? Mas como muitas pedem sugestão de preço pra colocar, talvez, pra comparar, aí eu sempre digo o meu. Mas é 25 reais. Então, aqui eu fiz, ó, duas, três, quatro. Eu fiz cinco toalhinhas dessas, tá? Mas ficou bem lindinho. Então, é isso. Só um vídeo rapidinho, curtinho, mas pra servir de inspiração pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comente aí embaixo o que vocês acharam, tá bom? É isso, até o próximo vídeo. Um beijo.